Bem galera, vou mostrar meu filhote ali, uma partida muito disputada, ele teve jogador expulso e o negócio deslanchou Tava 3x1, ele teve jogador expulso, aí eu vou mostrar a vocês quanto ficou, vai dar um like filho? Pera aí, pera aí, dá um like de novo aí filho Aí, pera aí rapaz, dá um like rapaz Que filho maluco, aperta aí pra mostrar o placar filhote Olha aí galera, disputado Roube e apelação 12x2, tudo o que Sérgio? Roube e apelação, bora? Deixa eu sair, pra mudar o carro